e iniciando mais um vídeo para o canal traiu Tom Luiz hoje é segunda-feira dia 1 de abril de dois mil e vinte e quatro estamos na fazenda realidade aqui no município de agristina a no norte com uma belíssima cumulonimbus causando um temporário em caroaru um belíssimo cumulonimbus com uma bigorna bem definida maravilha da natureza no vale do mesmo aqui no agristina o caro A leste tem uma área de instabilidade, causando chuva na região metropolitana do Recife. Temos aqui um belíssimo açude cheio de água. Vamos lá. 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 Hoje a infiltração marítima está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. A nordeste, uma belíssima formação de células, causando chuva no município de Bezeiros. O temporal continua intenso, com muitos trovões em Caruaru. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. Pela estrutura da célula e a coloração da chuva, é uma tempestade de intensidade forte. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco. A cidade de Pernambuco está trazendo muita umidade para o leste de Pernambuco.